E aí, dando sequência aqui, eu queria falar um pouco sobre os níveis de carreira. Então você pode começar como analista de dados, de ser um cara que está mais próximo do time de desenvolvimento. Você pode ser um DBA Júnior, você realmente começa a fazer algumas atividades de instalação, algumas atividades mais básicas. O DBA Júnior normalmente é um profissional que está com pouca experiência, normalmente no primeiro ano, até ali o segundo, terceiro ano, ele pode ser considerado um Júnior. Uma coisa muito importante que eu vejo que essa questão dos níveis, ela pode variar muito de pessoa para pessoa. Então algumas pessoas podem demorar cinco anos para sair de um DBA Júnior. Outras pessoas já têm uma facilidade muito grande de em seis meses a um ano, já tirar sua primeira certificação e já realmente está evoluindo na sua carreira. Então, com relação aos níveis, é muito importante entender que cada um tem a sua velocidade. E entender que realmente, o quanto mais rápido você conseguir se certificar, se testar e se atualizar, melhor vai ser para a sua carreira profissional. Então, por último...